Nós já vamos de informação, olha só, a gente vem acompanhando a situação dos loteamentos do bairro Joaia aqui em Tijucas, que sofrem com vários problemas, principalmente na questão dos alagamentos. Basta uma chuva forte pra gente ver imagens como essa que nós estamos vendo. Essa imagem foi recuperada de arquivo aqui do VIP Social pra gente mostrar justamente o problema que essa comunidade, que esses moradores desses loteamentos aqui de Tijucas sofrem a cada forte chuva que atinge o nosso município ou que atinge a nossa região. Mas todos esses problemas estão bem próximos de acabar, ou pelo menos há uma promessa de que esses problemas serão solucionados. Isso porque a Prefeitura de Tijucas divulgou ontem que o prefeito Eloy Mariano Rocha determinou urgência nas obras de drenagem nos loteamentos Feller e também Gumercino Lemos, os dois aqui no bairro Joaia, onde a gente fala que os alagamentos vêm sendo constantes. De acordo com a administração municipal, os sistemas de drenagem destas localidades têm várias deficiências, fazendo com que as águas em dias fortes de chuva não tenham a vazão adequada e aí as ruas ficam desse jeito, como a gente está vendo nas imagens por aí. Nesta quarta-feira ontem, a Prefeitura então divulgou que novas obras devem ser realizadas nessas comunidades e serão providenciadas novas ligações das tubulações existentes e outras serão criadas, outras vazões. Essa que a gente está vendo, por exemplo, foi na semana passada, quando a gente teve muita chuva aqui pela nossa região. Essa imagem foi feita na quinta-feira, então a gente teve muita chuva e alagamentos. Essa imagem já é um pouco mais antiga, um arquivo aqui do VIP Social. Segundo o prefeito, aí a gente abre aspas para a fala do prefeito, precisamos resolver isso de uma vez por todas. Para começar, devemos fazer novas limpezas de valas e paralelo a isso, vamos elaborar um projeto macro que contemple todos esses loteamentos e garanta o funcionamento dessas valas e galerias. Então a gente tem a promessa da Prefeitura de que logo, logo esse problema vai ser solucionado e a gente vai seguir acompanhando, é claro, a situação dos loteamentos do bairro Joaia aqui em Tijucas, um bairro que cresce muito a cada dia e a cada período que vai passando um grande crescimento lá no bairro Joaia.